E gente, não se esqueça, live todos são todo dia na Twitch a partir das 9 da noite, vire membro aí do canal também, se você quiser ter acesso aos redes de anime, e também se inscreva no canal de Games, no Moreno Joga, que está aí embaixo na descrição. Combinados? Até lá! Mas vamos lá, senhoras e senhores, tem uma hora de live aqui, e eu só assisti três vídeos, né? Porque eu sou um grandissíssimo incompetente. Vamos lá, isso aqui é um pedido de sub, tá? É do canal Eger... Nossa, do Egernetico, faz tempo que eu não vejo nada dele. O dia que o Alonzoca caiu contra o Yoda, em 1, 2, 3. Astronauta bebendo uma braja no bar com uma pupusuta. Tá quase, tá quase. Ó o Azuriano, Azuriano desenhou muito. Ó, desenhou bem demais. Astronauta bebendo com uma pleituda. Ué, não era bunduda? Astronauta recebendo o Oscar. Ah, não! Ah, não! Não! Recebendo o Oscar? Ah, foi pro espaço! Não! Vai virar o CEP. Parece a gente jogando aqui em Live Mods. Por que você pode falar? Por mim, você pode falar o que você quiser. Vixe, cara. E agora, será que eu digo, eu não digo? Pois diga. Eu fiquei com uma bichinha na lavanderia. Da nossa maromba. Ah, da hora! Qual foi essa história? Mas era essa de Cavalona que tem lá, cara? É, ela é bem arrumadinha. Fiz pra lá. Não vou entrar em detalhes. Só não, né? Aí, você é igual na hora que ela tocou em você ou não? Nossa, pra ela tocar. TikTok. Na hora do BRTT? Tá bom, né? Já que a gente tá no LOL, né? Hoje é um dia especial pro LOL, beleza, galera? O LOL que completou, eu acho que hoje, 30 anos, né? É? Uhum. 30 anos. 30 anos. Eu acho que não. Mas vamos falar que essa é pra ter um porquê de fazer essa live. Ah, o jogo do peixe! Eu não vi o Alan terminando. Eu não... Eu vi ele... Jogando, tipo, as duas primeiras horas. Eu parei e fui aqui. Nossa! Oi! Gaguinho ou kikikiki? Esse final de kikikimananá, vou pro poder, pra tomar uma cerveja pura, que gastei tudo tudo o meu dinheiro, computar, puta, 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 do que foi pra formatar. F te amo. Ah, computador. Computador pra formatar. Que susto, hein, Gaguinho. Que susto, hein, Gaguinho. Ai, é uma pena... Ai, é uma pena que eu não posso falar publicamente o que eu realmente sinto ao ver esse homem na minha frente, né? Ai, velho! Mano, olha isso! Não, calma, não tô aguentando mais não, cara. Eu vou pular, vai. Eu vou pular logo pro próximo clipe e pronto. Muito chato, pô. Mas estamos juntos no quarto. Eu não tava aguentando... Misericórdia! Miserável vídeo. Eu não vou contar não, mano. Tá louco. A noite em dia o sonho e o dan bateu E a Maria percebeu que ainda tava afim Passou no bar, pegou uma garrafa de vinho Foi beber com o Zé Gaguinho E ele disse assim Você mijou, mijou, mijou fora Nossa, essa música! Coisa ruim Você vai cagar, 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 vai embora Você nunca cagou, cagou, cagou Gostou de mim Nossa, eu fui longe, mano Essa... Essa música Daqui a pouco ele começa Julieta, tá, tá Ele vem, cara Parece eu e o Fausto aqui Em live Puxando as músicas Do Amado Batista Do Fagner Do Alceu Valença Oi, Ju Ai, eu vi esse vídeo Um tom bonita, né Bem bonita Olha, tão docinha Você acredita que eu fui no Banco do Brasil E não deu pra eu sacar o dinheiro Porque minha unha trincou Quando eu fui passar o esmalte E eu fui fazer Extensão de cílios Minha sobrancelha saiu toda torta Porque a menina tá correndo E meu cabelo nem ficou lisinho Com a progressiva Porque eu calço 35 E a volta era 37 Você tá falando é de que, velho? Do Banco do Itaú Sim Que eu fui lá hoje No Banco do Brasil Sacar o dinheiro do Bradesco E não caiu foi nada O meu cartão internacional quebrou E o brasileiro Não sei mais a senha Porque a minha bicicleta furou o pneu E a hora que eu fui ligar Ele quebrado, velho Você tá falando é de que? Eu vim em paz, tá Pode abaixar o braço, cria Dá uma agachada aí É Sabe por que que tu tá aqui, meu cria? Por que? Tô te fazendo uma pergunta Tu sabe? Porque eu dei mole Hã? Porque eu dei mole Pô, Zinho Que que tu fez, Jean? Que que tu ramelou? Eu fui fazer Sex antes do casamento E Deus tá me castigando Ah, agora já era Agora já era Agora já era O bala no jogo do peixe Tá doendo É que eu tive que engolir Muita p*** calada, né? Basicamente pedi Falei, ó Aqui minha bundinha Me executa Eu só consigo jogar Cala aberta Porque tipo A cabeça encaixa no buraco Tá ligado? Caralho Eu vou morder esses Teus rabão Vem Vem, dá esse rabo pra mim Dá Dá esse rabão Era louco, pô Mano Isso porque eu e genético Não vê minhas lives, né? Pra pegar os clipes daqui Pra botar lá também Isso aqui é bem de boa Isso é muito Muito de boa Com as merda Que a gente fala aqui, cara Você tá falando de ser famoso, não? Não Eu também perdi com 18 Foi com 18 Lá no cabaré Do Billy Knight Lá em Mossoró Mas era de luxo? Não Saudades do Bimim e da IAIA, galera Eles agitam este ambiente, né? Lindinho Sonhei que eu era um peixe E você pegava na vara E colocava a minhoca na minha boca Quando a imagem entrava no pior momento Opa, opa, beleza Essa boca aí que a gente viu, não é? Não, não, não No desenho É exatamente isso, ó É essa entrada que ela fala, ó É uma boca de... Esquerda, esquerdita? Olha de novo Pra vocês verem aqui, ó Galera É, tem aquela boca Nem precisa abrir, ó É só olhar aqui, ó Ó o meu Tô olhando Ó, viu? Que ela... É isso, é isso É, é Com certeza chegamos É o mesmo biquinho de papagaio em cima Deixa eu ver se ela... Deixa eu ver se ela é South West É verdade, é verdade De Engine Empire É, é... O lance é... Tá falando pra passar por dentro Não sei nem se é... É, tá falando pra passar por dentro Mas o que o BT fala Opa O navio à direita Navio à direita Nossa senhora Cristo Ai, eu vi esse pedaço Constantinopla Eu parei de assistir um pouquinho Depois disso Olha isso daqui, mano Vou até fazer curva, mano É o S do Senna, essa porra Se furiu Aí você me foca, né, jogo? Aí você quer que eu faça o quê? Tá ligado? É pra fazer graça com a porra da minha cara? Ó, vou fazer uma pergunta Que eu tenho curiosidade Bate, bate, põe Olha, meu querido Fala assim Aí, aí, aí tu... Aí tu pegou num, né Num assunto um pouco delicado Não preciso nem responder mais Já sei a resposta, doutor Duvido que o padre não faz aqui, ó Tá certo, tá Ai, ai Lysiane Gutierrez Se a produção do reality Mirou em nomes polêmicos Esse é um deles Lysiane é uma influenciadora digital E ganhou Destaque, quem não é, né Quem não é Depois de ser expulsa da área VIP Do show da cantora Dua Lipa Por estar usando uma camiseta De apoio ao presidente Jair Ah, não Ah, não Que história é essa, cara? Quem é essa mulher, mano? Por que ela foi no show Da Dua Lipa com a camisa do Bolsonaro? O que que tá rolando aqui? Com quem Dua não concorda nos posicionamentos Mais recentemente A Peoa ganhou a internet Ao ser flagrada em uma festa com aglomeração Caralho Então é assim que você faz pra entrar na fazenda? Porra Lembra de mim, Alan, tu foi meu nível Obrigado por tudo Parabéns, Fefe Felicidades, tudo de bom Olha lá, achou Tem pimenta e o Yoda Fênix, caiu com o Yodão, mano Caiu com o Yodão Não, 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 não Só que eles são pro player, Fênix Que jogo é esse? Caiu com o Yoda Caiu, mano Caiu, né Arrowhead of Empires, né O... O As tá sendo decepado Vai, você é pro player Eu não, mano Você é pro player Bora, bora, bora Ela pra mim é um dos É um dos melhores problemas É o Alan Zocca, o Yoda Chama É o Alan Zocca mesmo? Meu Deus, é o Alan É ele mesmo É o Karma, né É o Karma É ele mesmo, é ele mesmo Foi o Karma Ele já tá tomando Mano, mano, mano Eu abri a live dele agora Ele fez uma cara muito boa Tomando uma dícara Só que eles são pro player, véi Foi querer parir o Yodista Agora eu quero ver Agora eu vou até jogar treage Nesse negócio aqui Foi muito bom, foi muito bom Aí o Thiago Não sai, por favor Eu te amo já Mano, até cubanos ao contrário É só na buceia Você não tinha percebido isso antes? Galango Eu aprendi isso, calango É só na buceia Há 15 anos atrás, calango Caramba, mano Que isso, velho Que indecência Sem querer usar minha carteirinha de idoso Mas, calango Eu sabia desse significado Há 15 anos atrás, calangão Me ajuda a te ajudar aí, parça Ah, tá aqui Tem uma dragão Tem uma dragão aqui Peguei, peguei Tô com a dragão Tô com a dragão Ok Ah, mano Confia no ex do Bible Calma aí, deixa eu voltar Deixa eu voltar Deixa eu voltar Pronto Mano, eu sou muito ruim no Valorant Mas tipo, muito, muito, muito ruim mesmo Mas ruim pra caralho Então, Jane É... Se dá pra... Colocar o celular Quer dizer A live na TV Tem... Depende de ser só TV smart, né? Coisa do tipo Não sei direito, na verdade Mas enfim Mano Fazia tempo que eu não via nenhum vídeo da Genético Nossa Senhora Tipo, Valorant é difícil pra caralho, mano Valorant é muito, muito difícil Eu joguei um campeonatinho De Valorant esse ano de semana Em parceria com a Sherry e tal Pro AD Eu não matava ninguém Eu literalmente não matava ninguém De Deelze Eu falei Eu assisti O Alan jogando O jogo do peixe Mas eu não vi tudo Eu não terminei, entendeu? Eu vi o Alan jogando o jogo do peixe Até mais ou menos ali Ele chegando Acho que foi quando ele chegou no esgoto Foi ali que eu parei Foi Mas enfim, gente Espero que vocês tenham gostado desse video Até a próxima e eu fui